Meus amigos, alguma? O que você já tá? Nada, mano! Solta, faz, fala aí! Não vou nem fazer chamada, então. Solta a vinheta! Solta a vinheta! A vinheta já saiu, que é a chamada de cerveja, a entrada. Solta aí, cachorro! Solta! Uau! Uau! Saudações! Saudações! Uau, uau! O assunto é bom! Qual que é o assunto? Você não viu o título, já é, meus amigos? Eu não vi, eu vou escrever depois o título. Então, beleza. O assunto é bom porque a gente tá falando das coisas boas do Corinthians de 2019 para 2020. Aí você me pergunta, mas teve coisa boa? Teve, lógico que teve. Como assim, você acha que o Corinthians só se classificou? Acho que, na verdade, uma coisa boa é o Corinthians ter se classificado para a pré-Libertadores, que eu acho que com o Fábio Carilli isso não ia acontecer, sabia? Eu não sei se não ia acontecer. Eu acho que, de qualquer jeito, eu acho bom, óbvio, se classificou para a Libertadores, mas eu acho que é um sinal de alerta porque as coisas deram muito errado no Corinthians em 2019. assim, foi bem aos trancos e barranhos. Tem que melhorar muito para lutar por um título de Libertadores e tal. Sim, sim. Mas, nesse cenário todo, tem coisas de 2019, coisas, né? Estou falando de jogadores. Sim. Tem jogadores que se salvam para 2020, que chegam com a moral lá na lua. Talvez você esteja se tornando um pouquinho. Mas chegam com a moral. Exagerou demais. Mas chegam em alta para 2020. Quem são esses jogadores, então, meu amigo Lucas Faral? Estamos sete porque a gente tem toque e aí o sete é o nosso número aqui. Se for a gente, se fudeu. Primeiro nome dessa lista de sete aí. Cássio. Pô, o Cássio não tem como não estar, gente. Não, não tem. Ele carregou o Corinthians. O Corinthians é o campeão paulista e a única coisa boa que saiu do seu time no ano. Foi ele que carregou nas costas. A própria sul-americana também, se não fosse ele, ele já tinha caído na primeira fase lá para o Racing. Então, tem que estar na lista sim. É o principal líder. Chega mais líder do que nunca para o ano que vem. E continua assim. Com certeza. E líder como ele, como o bendito por você, Cássio, também tem Gil. Gil. Gil é um dos outros jogadores também aí que chega em alta para 2020. Regular demais, né? Eu acho que ele teve um pouco de azar por não ter encontrado a dupla perfeita, eu acho que em 2019. Mas acho que em 2020 a probabilidade aí de a próxima dupla, quem sabe com o próprio Bruno Mendes ou o Léo Santos que provavelmente será aproveitado por Tiago Nunes. A gente fez um vídeo sobre isso. Com certeza. Muito recentemente aí que vai aparecer em algum cantinho aqui da tela. Mas enfim, Gil é mais um jogador que vem em alta também para 2020. A principal contratação para 2019 não podia ser diferente, certo? Com certeza. E aí a gente coloca um terceiro nome nessa lista que é o Volante Gabriel, certo? O Volante Gabriel, ele viveu ali os seus momentos de titularidade no ano, não coincidentemente, nas duas situações, nos dois cenários em que o Corinthians mais empolgou a torcida no segundo semestre. Que foram ali aquela sequência de invencibilidade pós-Copa América, porque o Ralf termina o primeiro semestre com o Morditor, se você não lembra. Em alta, né? Em alta, inclusive. Com certeza. E aí o Gabriel assume essa bronca, porque o Ralf estava machucado, e vai bem. Vai bem, participa ali daquele período de invencibilidade do Corinthians. Só que aí, assim como todo time do Corinthians, cai, cai pra caramba. E aí, inclusive, perde a posição para o Ralf. E aí ele retoma com o Coelho, naquele estilo de jogo ofensivo, de jogar para frente, de valorizar o jogo com os pés. E o Gabriel tem bastante isso, o Thiago Nunes gosta muito disso. E a tendência é ele continuar evoluindo no Corinthians para 2020. E aí, provavelmente ele deverá ser o titular do Thiago Nunes ali, até pelas próprias características bem citadas por você, Lu. Exatamente. Então, próximo da lista, Lucas Farado. Temos o garoto, nosso prodígio, podemos dizer, Pedrinho. Pedrinho. Grande monstro, Pedrinho. Pedrinho. Nunca antes na carreira dele, na longa carreira dele, nunca antes ele tinha jogado tanto e feito tantos gols, certo? Então, foi o principal ano da carreira dele em 2019. A tendência é ele continuar nesse processo de evolução. Em 2020, sim, em 2019 ele já assumiu certo papel de protagonismo nesse Corinthians, que não teve bem um protagonista. Sim, ser protagonista. Mas ele carregou, ele foi titular absoluto do meio de campo. Inclusive campeão pela seleção Sub-23. E foi meio que o ano do Pedrinho, podemos dizer. E que 2020 seja o melhor. Com certeza. Próximo, então, Lucas Farado, temos Mauro Bozzelli. Mauro Bozzelli, Mauro Bozzelli. Ele, assim como você falou, como o Gil, que chegou também com uma grande contratação para 2019, foi outro também que chegou com um grande potencial de ser o titular e ser o cara do Corinthians em 2019. É verdade, mas não jogou tanto quanto o Gil. Só que mesmo sem ser o cara que mais jogou ali na frente, como centroavante, ele tem números muito bons, similares ali aos concorrentes dele, mesmo jogando menos. Sim, tem. A média de gols, na verdade, de Mauro Bozzelli é maior do que Wagner Love, do que Gustavo. Isso porque é óbvio. Ele tem menos jogos do que os outros dois jogadores, mas ele se destacou também e vai provavelmente muito em alta para ser o titular, quem sabe até em 2020 com o Thiago Nunes. É, se o Thiago Nunes usava o Marco Ruben lá no Atlético Paranaense, a tendência é de usar o Bozzelli. É um jogador experiente, é um líder nato, saiu ali do Leon, enfim, deixando muita saudade. A gente inclusive gravou um vídeo sobre isso, que o Vitinho vai colocar também para vocês aqui. Mas vocês não saíram clicando também em tudo aí não e deixam a gente falando sozinho aqui. Vocês terminem de ver o vídeo, mas depois vocês veem o outro, tá bom? Terminar o vídeo porque ainda tem Janderson. Tem Janderson, Janderson, moleque terrão. Assim como acho que digo que foi o ano de Pedrinho, também porque não foi o ano de Janderson também. O ano que ele subiu, que estava precisando, na verdade, do jogador daquele agudo com mais características do Janderson. Então acho que também é o ano dele, né, Franco? É isso, ele não teve o protagonismo, que teve um Pedrinho, por exemplo, que você citou. Mas não era para ter também, não tinha como ter. Ele chega ali, começa a ter essas oportunidades agora no fim do ano e carrega nas costas, sabe? Tipo, ele pega, domina no peito, é uma responsabilidade, joga como... Vai para cima. Vai para cima, não sente a pressão. Às vezes até faz coisa demais, tipo, quer chutar toda hora. Então é que seja assim. Acho que é muito pela idade dele também, né? Não, e antes fazer isso do que não chutar, do que ficar ciscando, joga por lá, está na frente. Não, pô, vai, vai, quer o gol. E a tendência evoluiu. O Barroca trabalhava com ele no sub-20, gostava muito, sempre elogiava nas entrevistas. É um cara que vai ser muito... um cara. Um garoto, que vai ser muito bem aproveitado ainda para 2020 nesse momento. Acho que eu não sei até em 2020, mas acho que o protagonismo dele pode vir até em 2021. É, essa situação de protagonismo simples. Porque eu acho que está naquela fase de amadurecimento, enfim. Mas vai ser uma peça importante para o ano que vem. E último, não menos importante. Pelo contrário, talvez até o mais importante. A gente está falando do artilheiro do Corinthians em 2019, Gustavo. Gustavo, grande Gustavo. Chegou aí também no começo do ano. Em alta, ele foi o artilheiro do Brasil no Fortaleza na temporada passada. Então chegou em alta já no Corinthians em 2019. Foi bem no Campeonato Paulista, fez bastante gol. Mas depois parece que... Não sei se ele deu uma caída ou se foi o Carilli que deu uma cortada nele ali. Ele passou por problemas físicos também, que em determinados momentos... Também, que acabou atrapalhando. E viraram ele. Aí depois quando se recupera ali, não conseguia pegar a vaga de volta. Porque o Carilli já estava naquela enhaca de deixar o time sempre igual. O Lóvio jogando 300 jogos seguidos. Não voltou para o time. Quando voltou agora para o fim do ano... Acabou e voltou em alta. Voltou em alta. Está metendo os golzinhos, sai... Assim, eu acho que o Bozzelli tem uma preferência ali para o Thiago Nunes para o ano que vem. Mas o Gustavo conseguiu terminar o ano colocando uma pulguinha na orelha ali. Assim como aconteceu no ano passado dele fazendo isso para 2019 no Carilli. E quem sabe até o Thiago Nunes veio com uma proposta diferente com um time com dois atacantes, sei lá. A gente não sabe. Tem que esperar para ver o novo professor chegar para a gente poder saber o que vai acontecer com esses atacantes ali. O fato é que são sete jogadores que terminam 2019 em alta para 2020, certo? Correto. Correto. Muito bem citado por você, Lucas Faralto. Olha aí. Grande Lucas Faralto. Vocês estão me apertando. O Harry Potter do meu time, olha aqui. É. É que faz. A gente cai mais em Levante. É isso. Que fique bem claro para o grande amigo Cruzeiro também que está aí. Mas quem sabe Levante também. É, aí eu já não faço tanta questão que Levante. Tchau. Vamos deixar no vaga? Já está me expulsando? Já falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.